A gente usa há mais de 5 anos, na realidade, a gente participa todo do desenvolvimento, mas o legal do construtor é que ele acompanha toda a jornada do cliente, do início ao fim. Então, desde a hora que eu estou prospectando, trazendo ele como um lead, até o final da assistência técnica. A gente usa o construtor como um todo, então, acho que todos os módulos e por conta disso a gente consegue acompanhar a vida do cliente durante todo esse período e graças a Deus garantir a satisfação e novas indicações, novos clientes e gerando novos negócios. Legenda Adriana Zanotto